Ok, eu vou logo começar expressando minha indignação. Eu acabei de ver uma criança de 13 anos aqui no Facebook e escrever a seguinte frase. O chorão escreveu a trilha sonora da minha adolescência. Por que você escreveu isso? Me diga, primeiramente você não é adolescente ainda. Você é um pré-adolescente. E como é que ele vai escrever a biografia da sua adolescência se você ainda nem chegou nela, se você ainda nem sequer terminou? Eu acho babaquia, tanto um adolescente dizer isso quanto uma criança. Porque, primeiramente, o chorão estava com mais de 40 anos. O cara é de 1970. Ele começou em 1991. Ou seja, crianças que nasceram em 1998 estão dizendo que acompanharam ele desde a adolescência. Desde a adolescência, oh caralho, você era uma criança, entendeu? Você era uma criança. Outra coisa, eu não sou fã do cara. Eu nunca fui fã do cara. Por isso, eu não vou sair um hipócrita dizendo que eu estou super triste e que eu preciso de forças para aliviar a dor que eu sinto no meu coração. Para com isso, galera. Você é uma babaquice, sério. Aperta do cara é uma coisa triste. Eu acho que uma morte é uma coisa triste. Só que é o seguinte, pessoas morrem todos os dias. Entendam isso. O chorão, porra, ele deve ter causado dor com a morte dele. Os familiares dele devem estar sofrendo muito agora. Os fãs de verdade... Os fãs. Os fãs. Um fã de verdade... Não é essas pessoinhas que ficam no Facebook compartilhando foto de luto do chorão. Não é. Não é. Um fã de verdade... É aquela pessoa que acompanhou a história do cara. Que gosta do cara. Que sabe o nome do cara. Tem gente aí que não sabe nem qual é o nome do chorão. Por que vocês dizem isso, meu Deus do céu? Por quê? Eu não entendo. Por que a sociedade está sendo tão hipócrita? O que vocês ganham dizendo que eram fãs de um cara que morreu? Por quê? Porque quando ele estava vivo, ontem mesmo, eu não via ninguém falar do chorão. Você, você que só conhece a música e se os loucos sabem... Só os loucos sabem isso. Só os loucos sabem. Muita gente que só conhece essa música. Aí fica colocando a frase. Só os loucos sabem... A perda. A tristeza. A desgraça. Que é a morte do chorão. Meus amigos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Parem. Vamos parar pra raciocinar um pouquinho. Tá bom? Vamos parar pra raciocinar. Porque olha o seguinte. O cara morreu. Você não era fã dele. Qual é a moral? Eu não entendo. O que leva uma pessoa a dizer que era fã? Mentir. Pra quê? Você acha que as pessoas vão gostar mais de você só porque você era fã de um cara que acabou de morrer e você quer... Você acha que as pessoas vão gostar mais de você se você demonstrar que está super triste por um cara que acabou de morrer? Isso não faz sentido, meu amigo. Você está com doenças mentais. Você precisa de um psiquiatra. Ok? Você precisa lavar... Lavar. Você precisa lavar com sabonete o seu cérebro. Sabonete não. Sabão grosso mesmo. Sabão em pó. Você precisa tirar seu cérebro e você coloca na máquina de lava. Porque eu não estou entendendo. Pelo amor de Deus. Ó. Já disse tudo o que eu tinha pra dizer. Meus pêsames aí pra quem realmente é fã do Charlie Brown. Pra quem realmente foi fã do chorão. Pra quem ficou triste com a morte dele. Pô. Meus sentimentos. Vocês devem estar sofrendo. Compreendo isso. Pra quem não é fã do... E pra quem não é fã do Charlie Brown. Mas tá fingindo ser na internet só pra parecer cool. Vai tomar no cu! Tchau, gente. Até a próxima.